Fomos acionados, vim o 9-3, para atender o incêndio de residência aqui na morada da Serra. Parte da nossa equipe estava em uma emergência clínica e o condutor da BT estava ali no quartel. Então, às vezes, as pessoas, vamos já iniciar, já falando isso, que a gente ia escutar, os bombeiros demoram demais. Mas existe um prazo para chegar até aqui, respeitando o trânsito, e também a gente estava em outra ocorrência. Então, chega dois para dar esse contato imediato aqui, e segundo, juntou a equipe com quatro pessoas. Chegamos no local e já estava bem destruído. Só que aí, além do risco, ela fala, o que os bombeiros vão fazer aqui? A casa está praticamente destruída. Só que existem residências nas proximidades. Então, o aquecimento desse local ali, ele, um sobreaquecido, por exemplo, a parede de lá, daquela casa, daquela residência, tem risco de queda, a da vizinha, todos que estão em volta dele. Então, além do risco ali em si, da residência, tem um risco no local. Então, a gente já chega e já faz o resfriamento. Nosso ABT, o nosso caminhão de incêndio, já deslocou para pegar mais a água, fazer o abastecimento novamente, e a gente faz o rescaldo. O que é o rescaldo? A gente revira o escombro ali do local e resfria mais um pouco para não ter proximidade de incendear novamente. Nada foi possível salvar dessa residência? Nada. Olhando ali, a princípio, tinha uma bicicleta que, por lá de fora, a gente conseguiu, a tempo, tirar essa bicicleta que estava por lá de fora da residência. Chegamos no local, conversamos com alguns familiares aqui, segundo, tinha criança no local, não sabe como iniciou esse incêndio. Então, a gente não tem assim, ah, iniciou do quarto, por que tomou essa proporção tão grande e como que foi. Então, a gente não tem essa causa ainda, mas, infelizmente, não podemos salvar nada e, graças a Deus, não teve nenhuma vítima, né, fatal. Em virtude da gravidade do incêndio, foi necessário fazer aí a derrubada das paredes? Sim, ele já estava tudo muito desestabilizado, né, as paredes todinha do local. Se a gente deixar, ela ali é muito pior, o risco é muito grande, porque o familiar, as pessoas vão transitar nesse local depois que os bombeiros saírem e é o risco de soterramento, desabamento dessas paredes. Então, a gente vai terminar de desabar ali o restante que falta, justamente porque ela já está desestabilizada. A gente finaliza ali, faz o rescaldo e volta para o quartel para mais solicitações, se precisar. Inclusive, houve a orientação de que as pessoas devem fazer no boletim de ocorrência? Exatamente, porque não se sabe como que foi essa situação. Começa, por exemplo, a caixa d'água, não sei se vocês puderam ver, do vizinho teve problema. Às vezes, aquela parede, consequentemente, terá problema. Então, assim, eles vão ter que ter respaldado nenhuma coisa. Foi um acidente, foi uma negligência. O que aconteceu para esse incêndio acontecer? Então, eles fazem o boletim de ocorrência, certinho. Os responsáveis irão ver certinho para tomar as devidas providências. Porque até então, o pessoal falou, as crianças estavam na casa, acompanhadas de um adulto. Como que estavam essas crianças? Qual a sua idade dessas crianças? Porque já fica em um alerta. Direto, a gente pega ocorrência nesse sentido. De que os pais deixam as crianças em casa e a criança já sabe como que é. É curiosa, alguma coisa nesse sentido. Então, é bom estar ali um adulto responsável para tal situação.